A resolução foi publicada no Diabo Oficial da União e assinada pelo Secretário Especial da Receita, Júlio César Vieira Gómez. A entrega na declaração do IEGN começou em 7 de março e segundo a receita, já são mais de 10 milhões de declarações que foram em velhos. Quem não cumpriu o prazer é apagar o voto no valor de 1% de homens sobre o valor do imposto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.